Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora! Porque a leitura de hoje é no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos lá, filha? Ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas faça isso com humildade e tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo, deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Últimos conselhos e saudações. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem a lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa e para todos os que seguem essa regra na sua vida que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Benção! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém! 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 Filha amada, filha amada, filha amada, amém!